Olá, pessoal! Então, estamos aqui, né, para confeccionar com vocês esse barradinho. Para nós confeccionar esse barradinho, vamos estar precisando de três tons de linha. Vou usar utilizando o branco, vou estar utilizando o vermelho e o verde. Por quê? Nesse barradinho que eu vou fazer agora, pessoal, ele, nesse outro pano, ele tem o tom de verde claro, né, aqui, ó. Vê? Então, eu vou usar esse verde aqui, ó, que é o que mais se aproxima, né? Então, vamos estar usando o verde e o vermelho. Olha, aqui no pano, eu já fiz o meu caseado. Aqui, nós temos que ter múltiplo de três, porque cada motivinho desse aqui, né, cada motivinho desse aqui, precisa de três espacinhos, entendeu? Ó, um, dois, três. Então, pra cada motivo desse, eu preciso de três espaços. Então, nós vamos estar fazendo aqui no pano, caseado aqui no pano, múltiplo de três, tá? Então, aqui no meu pano, eu já fiz o múltiplo de três aqui. Aí, fiz mais uma carreira aqui em cima, que é pro meu ficar maior, né? Então, eu fiz mais essa carreira aqui, pra ele ficar maior do que esse outro. Aí, perdão, que tá balançando aqui. Maior do que esse outro. Então, aqui eu já confeccionei, já fiz o meu caseado no pano, já fiz aqui os múltiplos de três, né? Até o final, contando assim, ó, um, dois, três. Um, dois, três. Tem que acabar com um parzinho de três, tá bom? Isso que é importante. Aí, depois eu fiz mais uma repetição aqui em cima do mesmo, né? Uma repetição aqui em cima do mesmo. E depois, ó, só enchi de pontos altos. Aqui, não tem erro, né? Até aqui tá tudo bem pra todos. Agora, vamos pegar a nossa linha vermelha, porque agora nós vamos estar trabalhando com ela, com a vermelha. Aí, vamos, ó, colocar ela bem aqui. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem direitinho, pessoal. Ó, ó, aqui em cima do meu terceiro ponto, né, que eu fiz pra subir, ó. Esse aqui ficou meio de ladinho e fica difícil. Aqui, ó, tá vendo? Em cima do meu terceiro ponto aqui, do meu terceira correntinha, né? Que forma um ponto alto. Aí, eu pego, prendo a minha linha vermelha. Não sei que dificuldade é essa. Prendo minha linha vermelha, né? Não vou dar acabamento agora, porque o meu isqueiro não está aqui, então, deixa ela assim mesmo. Aí, eu seguro ela ali, vou, faço uma, uma correntinha, né? Duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, fizemos seis correntinhas. Aí, eu venho aqui no meio, ó, nesse ponto aqui do meio. Aí, ó, eu pulo esse, eu vou nessa casinha aqui, né? Pulo essa primeira casinha, eu vou nessa casinha aqui. Aqui em cima desse ponto alto do meio, eu vou começar a fazer os meus pontos, ó. Uma laçada segura. Vamos fazer aqui, ó, cinco laçadas. Pessoal, não sou muito boa nisso. Tenha paciência, que vai dar tudo certo, tá bom? Ó, uma laçada já tenho. Um, duas, eita, pai, tá enroscando tudo. Deixa eu refazer. Então, vamos lá, pessoal, de novo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fizemos cinco, né, laçada. Agora, vamos passar todos de uma vez. Aí, agora, fechamos de ponto baixo, tá vendo? Ficando assim, ó. Vocês estão conseguindo ver, ó? Ficando assim, tá vendo? Agora, vamos fazer mais seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos prender aqui, ó, em direção deste ponto alto aqui. Tá vendo? Vamos prender de ponto baixo. Vamos fazer de novo seis correntinhas. E vamos assim, até o final. Usando três motivos deste, tá vendo? Assim, né? Pra ficar assim o nosso... O nosso motivinho vai ficar assim. Tá vendo? Então, vamos lá, pessoal. Depois nós voltaremos com vocês. Não, eu vou fazer mais uma pra vocês entenderem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, a gente vai pular aqui, ó. Essa casinha vai nessa casinha aqui. Na segunda casinha. Aí, aqui no meio, a gente pega e faz pontos tipo ponto puff. É, ponto puff, tá? A gente passa aqui, ó. Três vezes... Não, cinco vezes, tá? A gente pega a linha, ó. Três, quatro... Cinco vezes, tá bom? Aí, depois a gente passa uma vez. Fecha, né? Agora, fecha tudo. Ai, Jesus. Só porque eu tô gravando, tá enroscando. Viu, pessoal, como que é? Tá funcionando aí? Tá dando certo? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, ó. Pula uma casinha. Aqui nesse ponto aqui, a gente prende ponto baixo. Vamos estar usando, ó. Três motivos, tá vendo, ó. Um, dois, três. Tá vendo? Cada motivinho desses aqui, pessoal, ó. Vai usar três casinhas, entendeu? Aí, assim que fica. Vamos até lá o final. Depois, eu vou voltar com vocês pra mostrar pra vocês o como que eu faço a parte verde, tá bom? Tem que vocês entenderam? Vamos dar pause aqui, tá? Voltando. Olha, introduzir a linha aqui, a verde, né, ó. Vou fazer agora um ponto. Um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer aqui, sabe o que, pessoal? Os pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco pontos altos, pessoal. Agora, ó. Depois desses cinco pontos altos aqui, a gente vai fazer aqui. Aqui dentro, ó. Mais três pontos altos. Aqui na cabecinha dessa... Aqui na cabecinha dessa... Que a gente fechou aqui, sabe? O ponto puff. Dois. Dois. E três pontos altos. Ficando assim com oito pontos altos pra cada lado. Separado por um pico. Fiz três correntinhas. Fecha de ponto baixo, ó. Aí, fez picô. Aí, vem aqui no mesmo lugar. Mais três pontos baixos. Não. Mais três pontos altos. No mesmo lugar, ó. Agora, mais cinco aqui, né? Pra cobrir toda essa corrente. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Cinco pontos altos, ó. Pra cada lado. Três aqui dentro. Mais três. Eu separado por picô. Mais três. Então, na total de oito pontos altos pra cada lado. Agora, vamos prender aqui, ó. Em cima do ponto baixo aqui, ó. A gente prende de ponto baixo, tá bom? E aqui, a gente já começa, ó. O nosso ponto alto. O nosso ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Mais aqui dentro, ó, do picôzinho, dentro do ponto aqui que a gente fechou. Aí, a gente faz três pontos altos pra cada lado. Um. Dois. Três. Aí, faz um, dois, três correntinha. Fecha, picô. Entendo? Agora, aqui, vamos fazer mais três pontos altos aqui neste mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, cinco. Fecha de ponto baixo. Viu como ficou? Olha aí. Vou colocar aqui pra vocês verem como que tá ficando o nosso trabalho. Aí, a gente arruma, né? Aí, a gente arruma aqui, ó. Pra ficar bem bonitinho. Né? Olha aí, pessoal. O que vocês acharam desse? Eu ainda gostei mais do primeiro, da primeira cor, né? Ficou mais bonitinho. Eu... Mas, assim, vai de gosto, né, pessoal? Aí, você faz o seu aí da cor que você achar melhor, entendeu? Eu vou terminar aqui o meu. Aí, volto com vocês, tá bom? Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso vídeo. E ficou assim. Qual dos dois que vocês acharam mais bonito? Mais lindo? Deixa aí no comentário. Que Deus abençoe... Nos comentários. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que vocês possam estar fazendo e vendendo. Vira, pessoal, o tamanho aí que ficou de diferença. Eu fiz uma carreira a mais, né? Desses quadradinhos vazios. E o último agora que eu fiz ficou maior, né? Ficou lindo, né, pessoal? Olha aí. Olha que fofurice. Vendo, pessoal? Compartilhem. Aproveitem. Façam também o de vocês. E eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.